Música Deus não será sua, assim ter o que fazer Uma festa na cidade, mais honra para você Pare em seus senhos, todos a se divertir Mas você não tem dinheiro, não tem até insistir Fim de semana, malvindo o ato Fim de semana, sem nenhum tracado Fim de semana, malvindo o ato Fim de semana, sem nenhum tracado Fim de semana, sem nenhum tracado Fim de semana, malvindo o ato Fim de semana, malvindo o ato Fim de semana, malvindo o ato Fim de semana, sem nenhum tracado Fim de semana, malvindo o ato